Fogo com o Renan fez com ele mesmo, caralho velho, a bola entrou na cara do cara, quem que é esse goleiro? Ele desmaiou? Imagina se fosse com as bolas de capotão velho, a década de 96 ali. O cara tinha desmaiado, ele tinha dado traumatismo craniando, não, ele tinha dado traumatismo craniando, certeza. Ah, o mano da favela aí, João, boa noite. Tô de Havoc. E aí, você não gosta de matar os outros? Agora você vai morrendo. Que porra! Boa moleque! Be my shield, Skindbag. Eu estou a healer. A bola entrou na cara do cara. Rechargando as shields. Chegou a cara nas suas costas, mas... É isso não, né, o emocionado. Já vai de base. Ah, o cara tá aqui em cima. Preciso de ajuda. Boa, toma. Vai de base também, gordão. Cadê o outro? O ousado o cara, você viu? Vai de base. Usando armas. Enfimado aqui. Target encontrado. Volta aqui, bravo. Tá embaixo. Uau, parece que esse foi o último do squad. Gostei de matar, seu velho prima. Chegou de roxo aqui, ó. Eu estou me preparando. O reino está muito longe. Não há muito tempo. Uau, parece que todo mundo está de rabo. Olha como é que é um shield roxo aqui, ó. Barulho de energia. Sniper stock aqui. Level 3. É mesmo. O que foi? O que foi? O cara aqui, ó. Hostile, perto. O que? Tem squad nas nossas costas? Tem squad nas nossas costas? Tem squad nas suas costas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outro esquadro atacando a gente. Isso seria um inimigo, rapazes. Virem. Aqui vem a Mothelot. Rechargando a minha espelha. Vamos lá. Eu estou morto. 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 Atenção. Atenção. O que você está morto? Eles estão morto. Eu estou morto. Eu estou morto. Eu estou morto. O que é isso? Estou chegando atrasado. Estou chegando atrasado. Healer primeiro. Estou me sentindo mal, filho. Healer, ela estará certo. Repare-se. 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 Um minuto. O fogo não está longe. Um minuto. 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 Ajuda Ajuda daí tem um cara aqui Cada um tratando com o squad Suas costas suas costas Ajuda Não tengan salão Reload Atenção, o campeão ficou um pouco necessário Para ver um campeão de renda Desneio de campeão P �øyer É pra salvar Não, 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 nem adianta, nem adianta Nós devemos ir aqui Não, se você tenta me clicar ali pra sobreviver eu te morrer Não fica aqui não, sai daqui, os cara vai vir comer eu e eu aqui Você vai emocionar Cara, o cara é emocionado, meu Quem foi isso? O cara é emocionado O cara é emocionado A cara é emocionado O cara emocionou, velho Ele não sabia nem o que estava acontecendo Ele estava de pisquimper dourado, ele emocionou Ai, velho Olha esse jogo só pressa para você jogar desse jeito que não está jogando aqui, velho Olha e play total É, eu tenho só 109 bala de energia Ah, mano, passei mal com o cara agora, velho Eu só olhei e falei morri, velho Ah, falta dois segundos pra ult aqui, né? Aonde que você quer ir? Você quer pegar lá em cima? O que você quer ir lá em cima? Quem está pronto para voar no Zepan? Não, eu quero é que o cara venha aqui mesmo Tenta subir essa escada aqui Mano, eu tô vendo que os cara é cuzão, velho Pegando o cara solo lá Hoje ele está chegando, aces Você tem ult, não tem? Desce comigo aqui de uma vez A hora que eu falar três, desce aqui, vem cá Espera Mas ela não é longe Você está pronto para voar em uma Zipan Eu sou Deixa eu ver aqui, peraí Eu vou cair, eu vou cair de um lado, você cai do outro Vai, um, dois, três, cai, 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 cai